Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do mercado automotivo em relação a carros em maio e vamos falar da Fiat que ampliou sua vantagem na liderança em 2021. Vamos falar de cada carro mais vendido e teve surpresa no top 1 e a gente vai falar disso agora para vocês. Mas antes de qualquer coisa eu tenho que pedir para vocês deixarem aquele like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de bater, no caso, 15 mil inscritos até o final desse mês. Então quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação aos automóveis? Se inscreva no canal, tá? Lembrando que eu estou pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição desse vídeo. Vamos embora falar desse carro para vocês. Marca Italiana aproveita desempenho de Argo, Strada e também Imob, para crescer sua vantagem. E o Caoa Sherry supera a Ford e entra no top 10 pela primeira vez e isso mostra o quanto a Ford está fraca e quanto a Caoa Sherry também vem crescendo cada vez mais. Vamos lá. A Fena Bravi divulgou hoje, dia 2 do 6, os números oficiais de emplacamento de veículos novos em maio. Foram registrados 175.405 veículos novos, cerca de 7% a mais do que abril, um mês retrasado, e 209% acima do resultado do ano atrás. O ano atrás estava no pico da pandemia e tudo mais. Então, um aumento muito significativo. A cooperação, no entanto, não é justa, tá? Porque em maio de 2020 foi um dos piores meses das últimas décadas em função da pandemia do Covid, tá? O acumulado de 2021 chegou a 837 mil unidades, um avanço de 30% frente aos cinco primeiros meses no ano passado. E de acordo com o Alarico Surpção Júnior, que é o presidente da entidade, a alta dos números em maio tem relação com entregas de veículos comercializados nos meses anteriores. Como eu já fiz até vídeo aqui falando para vocês, tem muito carro, tipo o Fiat Strada, que está com uma fila enorme de vendas, tá? Para você conseguir o carro. Então, tá realmente... E o próximo mês também vai ter de vendas anteriores e tudo mais. Vamos abrir aspas aí para o presidente, né? Como consequência de menor oferta, os estoques de veículos para todos os segmentos se mantêm em um nível muito baixo. Vamos continuar aqui. Em seu quinto mês seguido no topo, a Fiat, que vendeu 40.489, abriu mais de 10 mil unidades de vantagem sobre o Volkswagen, que vendeu 28.960. No entanto, a diferença a favor da marca italiana já é quase de 37 mil unidades, tá? Em relação a Volkswagen no somatório dos cinco meses, né? E a terceira fica aí por conta da Chevrolet, que vendeu 17.291, que foi uma das poucas a vender menos que em abril. E vê cada vez mais distante a meta de encerrar mais um ano na liderança entre as montadoras. Lembrando que a Chevrolet, eu acho que é a principal dessas aqui, tá? Que tá sofrendo muito com os semicondutores. E até hoje, a fábrica está fechada, né? Então, é complicado. Vamos continuar. Bem próximas entre si, temos a Hyundai vendendo 16.847, e a Toyota vendendo 15.531 e completam aí o top 5. Já em sexto colocado, temos aí a Jeep vendendo 13.510, mais uma vez ficou à frente da Renault, né? Que vendeu 12.299. E um dos destaques desse mês foi a presença da Kaoa Sherry, que vendeu 3.186 e pela primeira vez ficou no top 10. E a Ford, que é a grande decepção, vendeu 3.045 e foi surpresa por pouco mais de 100 unidades. Sobrando, entre as marcas prêmios, temos a BMW vendendo 1.262 unidades e emplacou quase o dobro da Volvo, que vendeu 643 unidades somente, tá? Então, vamos falar aqui do top 20 das marcas pra vocês. E amanhã, no dia 4, eu faço um vídeo exclusivamente falando dos carros, tá bom? E vamos lá. A Fiat está na primeira colocação, vendendo 40.489. Temos a Volkswagen vendendo 28.960. Temos a Chevrolet fechando o top 3, vendendo 17.291. Temos o Hyundai vendendo 16.847, aí já quase encostando na Chevrolet, vamos ficar de olho nisso. Temos a Toyota vendendo 15.531. Temos a Jeep na sexta posição, vendendo 13.510. Temos a Renault na sétima posição, vendendo 12.299. A Honda na oitava, vendendo 7.060. A Nissan na nona posição, vendendo 5.108 unidades. A Kaohsiung, né? Temos aí vendendo na décima posição, né? Pela primeira vez. Aí vendendo 3.186. Temos a Ford vendendo 3.045 na décima primeira. A Peugeot vendendo 2.528 unidades. A Cintroen fica logo atrás, na décima terceira posição, vendendo 1.906. Temos a Mitsubishi vendendo 1.893. E aí, das marcas premium, agora só vem marca premium, na verdade. Temos a BMW vendendo 1.262. Temos a Volvo vendendo aí 643. Então, ficou bem atrás da BMW, quase... A BMW quase vendeu o dobro, né? Então, bastante coisa. Temos a Mercedes-Benz na décima sétima posição, vendendo 572. A Land Rover, vendendo 456. Surpreendente aqui, no meio das marcas premium. Temos a Kia vendendo 419 unidades, mostrando que está bem fraca no nosso mercado, né? Claro, o carro popular, que seria o carro que deveria alavancar as vendas, não vende de jeito nenhum. Fica realmente complicado. Vamos ver nessa reestilização, né? Fiz até um vídeo ontem falando disso. Mas, enfim. E para fechar o top 20, temos a Audi vendendo aí 415 unidades, tá? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu vou trazer um outro vídeo falando sobre os carros e depois vou falar de cada segmento, tá? Eu vou dar um foco nesse mês a mais em relação a esse tipo de vendas e vou ver o quanto vocês gostam ou não gostam, tá? Vai ser um mês de teste aqui para esse canal, tá? Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, todos os dias eu trago vídeo de notícia aqui para vocês. Então, quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil e também no mundo em relação a carro e moto? Quer ver comparativo? Quer falar? Quer saber todos os dados técnicos de uma determinada... De um determinado carro e determinada opção, né? Que você pode ter? Então, se inscreva no canal que realmente é muito importante, tá? Enfim, muito obrigado, galera. Valeu, falou e até mais. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL